Os meus pais nasceram lá. Eu nasci cá. As minhas irmãs nasceram lá. Cresceram cá. Eu também. O bailado foi mirado entre cá e lá. Entre essas histórias de bruxas que me faziam medo quando eu era pequenininha. Os meus pais nasceram lá. Eu sou nê aqui. Minhas irmãs nasceram lá. Elas estão grandindo aqui. Eu também. A dança me deu entre aqui e lá. Entre histórias de superstição, histórias de religião e rêve de tutu blanc. Eu também. Ce qu'il resta, moi, devant você. Eu também. 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 Amém. 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 Amém.